Fala aí, boa bonita! Aqui é o Olá0202, trazer aqui pra vocês o nosso canal, senhores, mais um vídeo, mais um episódio da nossa série que estava um pouco sumida aqui para dar espaço para a nossa série principal do canal atualmente, podemos dizer assim, né? O TopCraft! Estamos aqui pra mais um episódio da nossa série raiz desse canal, sobrevivendo com a nuvem aqui pra vocês, senhores. Então é o seguinte, não esquece de deixar aquele gostei que eu vou deixar polêmico agora aqui, mano. Vamos começar o episódio com polêmica porque eu não vou esconder nada de vocês, mano. Eu usei GameMod. Vamos lá que eu vou explicar aqui agora. Senhores, primeiramente, a primeira mudança aqui de volta no nosso sobrevivendo com a nuvem é que ele está de volta para o Minecraft Java. A gente tinha mudado para o Bedrock, só que durante a live, a gente estava vendo assim, eu e o pessoal da live, eu falei, mano, tá muito diferente, tá muito estranho, eu tô muito acostumada com o Minecraft do TopCraft. Aí o pessoal falou assim, também, 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 volta logo, volta logo, já tem shaders. Então, como a gente comentou no começo do sobrevivendo com a nuvem, que a gente começou no Minecraft Java, foi para o Bedrock e depois estou voltando para o Java, é justamente porque eu quero Minecraft bonito, né? Eu queria jogar com shaders, aí atualizou o Minecraft e não tinha shaders. Aí a gente foi para usar o Ray Tracing. E vamos lá, eu usei GameMod. Por que eu usei GameMod? Tá tudo em live, senhores, tá tudo em live. Não vou esconder nada de vocês. Se vocês quiserem ir lá ver como é que eu usei GameMod, para que eu usei GameMod, vai lá que está no nosso canal de live e na íntegra para vocês, tá? Eu usei GameMod para estar aplanando essa parte aqui, ó. Basicamente, a gente tinha uma área irregular e eu planei essa parte aqui. Eu tentei, família. Eu peguei um setpack de terra e tal, aí eu olhei e falei assim, mano, isso aqui vai demorar muito. Eu fui muito burra, eu devia ter cavado essa área a dois níveis de blocos para baixo, né? Ao invés de tentar fazer o bagulho reto do jeito que eu estava fazendo. Aí eu falei assim, galera, vai, estou indo, estou indo. E aí fiz. Tanto que aquela área ali, ó, aquele buraco ali, aquele buraco que você está vendo ali, foi onde eu tirei toda a terra. Ia demorar muito, mano. E como eu estou indo para São Paulo, eu estou adiantando o vídeo, por isso que eu não estou nem fazendo mais um episódio de TopCraft, porque senão vai ficar um pouco atrasado as coisas. Eu achei melhor gravar um Sobrevindo com a Noob. E como eu estou com pressa, eu usei GameMod para botar terra, tá? Não vou mentir para vocês. Eu botei terra no GameMod. Mas aí o que eu fiz para compensar? Eu peguei o equivalente do que eu precisaria de seis spas e joguei esse material fora também, tá? Só para vocês não ficarem... Não! Mas, ó, tirando isso, a conversão aí dos mundos foi perfeita. A gente está aqui com o nosso villager aí ainda. Todos os nossos bichinhos, já dei aqui uma leve procriada neles, né? Vamos de novo. Faz filho. Você também vem aqui. Vem aqui, faz filho. Você faça filho também. Faça filho e faça filho. Oh, já tem quatro ovelhinhas. Faça filho também. Sou. Só não consigo fazer os porquinhos serem filhos que eu ainda não tenho... Qual o nome do bagulho aí? Esqueci o nome do bagulho. Qual o nome do bagulho, senhores? Cenoura. Não tenho cenoura ainda. Mas muito bem. Estava eu pensando aqui com os meus botões e com o pessoal da live que eu queria construir a casa. Porém, acho que é mais legal dar um pulinho no Nether. Por quê? Porque eu queria. Eu queria muito, assim, colocar uns get-get-get- na casa. Bora lá, então, que o bagulho vai ficar muito louco. Então, vamos tirar aqui. E a gente usa ele pra deixar bonito. Gente, qual o nome da conquista? Quem tá cortando cebola? Eu quebrei essa parada e ele perguntou pra mim quem tá cortando cebola. Eu lá sei quem tá cortando cebola, rapaz. Você tá muito doido? Mas show. Porra, talzinho feito. Vou deixar a minha picareta de diamante lá. Gente, aqui a gente tá pobre. No Sobrevendo com a Nubia, a gente tá pobre, 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 de marrer, marrer, marrer. Então, a gente tem que dar uma seguradinha aí, não querer inventar demais, porque senão a gente vai tomar no famoso. Se a gente morrer lá, eu vou perder o quê? Nada demais. E lá vamos nós. Primeira aventura no Nether. Aqui no Sobrevendo com a Nubia. Vamos lá. Precisamos anotar as coordenadas. Precisamos anotar as coordenadas aqui. Bom, vamos começar a nossa exploração, galera. Ai, que delícia. Moço, não. Não faz isso comigo, não. Eu não consigo bater nele. Ai! Volte aqui! Volte aqui! Nossa! Oh! Barbarizando! Chegando no Nether como? Cê é louco, tio. Cê é louco. Eu fiquei tensa, menina. Mordi até a boquinha aqui. Cê é doido, tio. Cê é doido. Cadê a lágrima? Cadê a lágrima? Não droppou a lagriminha pra nós? Mas já chegamos como? Chegamos, chegamos aqui nesse rolê. Que bioma é esse? É o bioma de Ghast, né? Que é o bioma de Soul Sand. Tá, vamos tentar se entender, se localizar. Tá, ali parece que tem aquelas florestas do Nether, né? Vamos nos encontrar aqui. Vai dar tudo certo. Como eu vou me locomover aqui de uma maneira segura? Segura não vai ser, né amor? Você tá no Nether. Bom que já tem os piglins ali embaixo, a gente já pode tentar fazer uma troquinha com eles, né? Se eu sair daqui com os itens trocadinho legal, eu já vou sair feliz. Vou falar pra vocês. Eu tenho más lembranças disso aqui. Quem assistiu No Limite sabe que o Nether é complicado. Chegamos, barbariza. Olha lá, ela faz a escada dela. Cervosa. Pera aí. Pô, eu fui muito inteligente agora. Ai, meu Jesus, eu te esqueci de como o Nether pode ser uma coisa meio estressante assim. Oi, piglins, queridos, miguxitos, tudo bom? Mamacita está aqui. Bora dar ouro, bora dar ouro. Vem o lado das terras de cima com ouro para os vinhores. Tome ouro. Opa, uma botinha velocidade das almas. Isso quer dizer o quê? Que eu vou andar rápido? Ai. Meu Deus do céu. Moça, moça, eu já bato em você já. Pera aí. Moça, pelo amor de Deus. Uh, fighting resistance, que explode na boca o sabor da fighting resistance. Querida, querida, eu não estou para brincadeira, não. Você bate forte. Está vendo? Eu sou a colonizadora, ao contrário. Eu estou dando ouro para vocês. Ai, não, bisite chorando. Você me deu uma bisite chorando. Aí, eu fiquei chateada. Uma fireball, boa. Posso jogar ali naquele guest já. Pedra negra eu vou aceitar. Vai dar uma decoração bonita. Imagina se a gente fizer uma casa com pedra negra. Belíssima. Vai ficar tudo, hein, família? Vamos lá, vamos lá, galera. Vocês estão muito motivadas. Ó, é o último, hein? É o último dessa leva. Depois eu venho aqui e troco mais coisa com vocês, fechou? Gente, eu ganhei muito gravel. Uh, o rapaz me dando gravel. Ei, gravel, sou santo. Obrigada, viu, mo? Vocês vão ficar bravos se eu pegar... Ai, gelei. Não, eles só ficam bravos se eu estou pegando ouro, né? Se for o quartzo, eles ficam de ruim e falam... Ai, pode pegar, fica à vontade. Nossa, eu jurava que eu tinha quebrado um ouro. Nossa, essas famílias, eu jurava que eu tinha quebrado um ouro. O bom da gente vir aqui pegar um pouco de quartzo é que, consequentemente, a gente está pegando XP, né? Mas, bom, vou dar uma explorada aqui no Nether, senhores. Vou ver se eu encontro alguma coisa interessante. Então, cortezinho básico. Família, temos um problema. Enquanto eu estava, né, começando... Já estava começando. Eu tinha acabado de cortar o vídeo aqui. Véi, o guest me atacou. Ai, eu ataquei de volta, né? Joguei a bolinha de volta nele. Irmão, pra quê? Pegou nos piglins. Família, eles me querem. Eles me querem muito. Família, olha isso aqui. Não existe a possibilidade nem que eu queira, eu queira muito eu descer aqui. Não existe a possibilidade. A exploração teve um fim precoce. Enquanto eu dava a chance pra eles me esquecerem, me deixarem em paz... Enquanto isso, eu fiz aqui essa pontezinha, né? Tentei deixar o meu caminho seguro aí pra... Durante a nossa exploração do Nether. Fiz a pontezinha, coloquei aqui uma half slabzinha pra fazer durar mais. Vem, amor. Meu Deus, errei. Acho que é um sinal, família. Eu vou pegar tudo aqui que eu ganhei do Nether, né? Tinha deixado aí. Eu vou pegar tudo e vou embora. Não tem problema não, não precisa pedir de novo. Mas se bem que esse bloco aqui, ó... Essa pedra aqui tá tão bonita. Acho que eu vou dar uma mineradinha nessa pedra pra fazer a casa assim, meio... Que é essa pedra? Essa pedra dá pra fazer bloco? Dá pra fazer bloco. Qualquer coisa eu volto, qualquer coisa eu volto. Porque eu tô aqui pensando ainda, tô criando aqui na minha cabeça como é que vai ser a nossa casa. Se vai ser uma coisa assim, um pouco... Acho que de madeira não é o ideal, né, família? Mas, senhores, eu quero saber de vocês. Que materiais vocês acham que a gente devia estar utilizando pra fazer a nossa casa? Que, ó... A gente tem esse espaço todo aqui pra fazer, mano. Esse espaço inteiro pra fazer um bagulho bacana que a gente não vai usar nem metade, né? Porque a gente tem que ser sincera com o espaço que a gente vai utilizar. Em breve, próximo episódio, a casa vai estar construída. Eu prometo pra vocês, mano. Mas é o seguinte, se você curte o episódio de hoje, não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Se você quiser ver aqui a jogatina TopCraft inteira, corre lá pro nosso canal de live que tá tudo completo pra vocês, fechou? Mas, óbvio, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, um beijo da loira e eu fui!